Olá, está começando mais uma edição do Unesp Notícias e você vai ver as características de cada uma das 11 unidades complementares da Unesp presentes em seis cidades do Estado. Trabalhos de estudantes de design da Unesp são expostos na Finlândia. No mês que marca os 40 anos do primeiro diagnóstico de AIDS no mundo, médica infectologista esclarece dúvidas sobre a doença. Unesp Notícias já está no ar. No início desta semana, o reitor Pascoal Barretti esteve no campus de Bauru. Ele conversou com os servidores e visitou instalações de duas unidades, a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências. A visita teve início com uma reunião híbrida. Professores, funcionários e alunos da Faculdade de Ciências puderam participar de forma remota e presencial. Representantes do Poder Público de Bauru e região também foram convidados para o encontro. A diretora da unidade, a professora Vera Capellini, apresentou as principais demandas da graduação e da pós-graduação ao reitor Pascoal Barretti e ao chefe de gabinete César Martins. Todos os participantes puderam fazer perguntas e tirar dúvidas diretamente com os gestores. Uma aproximação necessária para o bom funcionamento da instituição. A Universidade Unesco existe nas unidades. Infelizmente ou felizmente, nós temos essa estrutura bastante dispersa no Estado. Estamos em 24 cidades, 34 faculdades. E essa agenda de visitas, que começamos agora, ainda nesse final de dia de ano, cumpre um pouco esse papel de aproximar a administração superior da realidade que está aqui, nas nossas escolas. Então, isso é uma articulação bastante importante e nós temos definido isso como uma prioridade. Então, logo a gente vire aí o ano, já temos algumas agendas sendo formatadas já para final de fevereiro, perdão, final de janeiro e início de fevereiro. Durante o encontro, o reitor ressaltou a importância de conhecer em detalhes cada uma das unidades da Unesp para planejar um crescimento sustentável da universidade. A gente consegue perceber muito de perto quais são as demandas e quais são os nós críticos. Antigamente chamado de gargados. O que se você desata e a reitoria tem condição de ajudar muito nisso, faz com que a unidade se desenvolva. E aí a gente empresta toda a experiência administrativa do grupo da reitoria para um planejamento que a partir dessa constatação das necessidades reais, aquilo que faz a diferença. Você pode ter dez demandas, mas você tem uma sem a qual as outras nove não andam. E o que a gente fala também de sustentável, a gente não passar, tipo, agora a Unesp liberou todos os recursos de modo geral para todas as demandas. Isso seria uma atitude populista, muito fácil de fazer e muito fácil de colocar sobre os homens de um reitor futuro, uma crise que não se constrói em pouco tempo. Então, nós não estamos em crise nesse momento, mas a gente precisa aprender com os erros passados e trabalhar com sustentabilidade. E nós só vamos fazer isso sentindo de perto realmente quais são as necessidades e as demandas das nossas unidades. Após a reunião, foram visitados espaços importantes para a FC, como o Centro de Psicologia Aplicada e a Praça de Esportes, os dois com necessidades específicas de infraestrutura, atendimento aos estudantes e à comunidade. O reitor ainda conheceu a moradia do campus e ouviu os pedidos dos estudantes que vivem no local e a demanda pela ampliação do prédio. Na sequência, o Centro de Meteorologia de Bauru foi o último espaço visitado na FC. O reitor anunciou um orçamento de R$ 350 mil para 2022 e afastou qualquer possibilidade de fechamento do IPMET. A atual gestão, ela assume publicamente a responsabilidade pelo IPMET. O IPMET não era a humanidade ligada à Faculdade de Ciências, foi transformada burocraticamente a unidade auxiliar da Faculdade de Ciências, foi descredenciada com a unidade auxiliar, mostrando a total falta de entendimento da importância social, científica e educacional do IPMET. Então, o IPMET é uma preciosidade, uma das grandes construções, que nós chamamos de construções espetaculares da Unesp. Então, falar da importância do IPMET é redundância. O que nós estamos fazendo neste momento, nesta gestão, é garantir, assumir a responsabilidade pelo IPMET, traduzido no custeio deste ano, R$ 350 mil que não havia, para que nada mude em relação ao funcionamento do IPMET. E a gente reitere publicamente, porque isso já causou muita confusão na imprensa, que a Unesp não abre mão do IPMET, que tem planos para o IPMET. Essa gestão acredita que o IPMET é da sociedade brasileira. Então, nós estamos buscando, a partir deste ponto em que não há mais risco de fechamento ou de falta de custeio, novas parcerias público-públicas, com os municípios da região. Vamos procurar a Secretaria da Agricultura. Já fizemos contato com parlamentares, inclusive foi informado agora que o extraordinário deputado Reinaldo August, que muito ajudou o Campos de Prudente, é um aliado da Unesp, está destinando uma emenda de R$ 500 mil para o IPMET, que nós não conseguimos com outros parlamentares. Estamos buscando também parcerias com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Já levamos esse assunto no âmbito do que é necessário para o desenvolvimento da agricultura, da inovação no agro. Também procuraremos a defesa civil e todos os atores, e direto ou indiretamente, têm relação com este importante instituto. Então, o que a gente espera ao final dessa gestão, que o IPMET volte a ser o grande instituto de pesquisas meteorológicas dessa região, que atende a toda a sociedade, é tão importante para a vida de todos nós. Hoje a reitoria, presente no nosso Campos, demonstrou que a esperança está posta, que podemos reconstruir o nosso Campos, e a Unesp presente, que é de fato voltar ao presencial, com o IPMET, que sempre foi e sempre será nosso. Ele é um patrimônio da Unesp e, portanto, da comunidade. E esse aceno, 350 mil, pode parecer pouco, mas ter aprovado por unanimidade no orçamento da universidade, é um aceno para a gente começar a pensar em fortalecer. Não tem que ficar mais preocupado com pagar a conta de energia e portaria. A gente vai cuidar agora de potencializar ensino, pesquisa e extensão nesse prédio, que é um patrimônio de Bauru. A diretora ainda reforçou a importância de ter as outras demandas atendidas para o retorno presencial dos estudantes em 2022. Nós já apresentamos as demandas e há uma perspectiva das três faculdades juntas, FAC e FEB FC, por meio dos editais da Unesp presente, que é o retorno com segurança, nós aportarmos em torno de nove milhões nos diferentes editais para garantir infraestrutura, acessibilidade, melhoria na qualidade das salas de aula para os alunos, atividades práticas esportivas e de promoção de saúde para os servidores, porque a pandemia machucou demais a gente. Nós perdemos vidas do campus, da FC, e agora a gente tem que, de fato, receber de braços abertos os alunos, a comunidade. E digo mais, a gente tem uma clínica de psicologia aplicada, que é uma demanda ampliá-la para fazer uma parceria com o SUS, que é patrimônio do nosso país, é exemplo de gestão pública, para podermos possibilitar ao aluno que é formado aqui, ter, de fato, o campus de trabalho que ele vai atuar quando ele concluir a sua graduação. Depois de conhecer de perto a FC, o reitor e o chefe de gabinete foram recebidos por professores, funcionários e alunos da Faculdade de Engenharia. Eles também apresentaram as necessidades de infraestrutura e reposição do quadro funcional da unidade. Mais uma vez, os gestores se colocaram à disposição para dialogar com a comunidade acadêmica. Ao fim do encontro, Pascoal Barreti conheceu a Biblioteca do Campus, que está passando por adaptações na infraestrutura, e também os principais laboratórios usados pelos estudantes dos cursos de engenharia. Para o diretor da unidade, essa é uma ação que só fortalece a FEB e a UNESP. É de fundamental importância esse diálogo com a reitoria, essa aproximação com a reitoria, porque temos um projeto bastante aderente ao que a reitoria se propõe. Uma gestão democrática e muito participativa. E é isso que vem ocorrendo e isso que temos observado. É de fundamental importância a presença da reitoria aqui no campus para ver de perto as nossas demandas e se sensibilizar com as necessidades da universidade de uma forma geral. Uma gestão com muito planejamento, com muito envolvimento da comunidade, dos estudantes, servidores de técnicas administrativas. A direção tem um projeto ousado de gestão. As coisas já estão muito claras com o professor Alfredo, o professor José Rodrigues. Então, a avaliação é extremamente positiva. Eu acho que a linha dessa gestão, o projeto, se encaixa perfeitamente com o projeto de gestão para o qual fomos eleitos e com as oportunidades que hoje se abrem na nossa universidade, com um orçamento mais interessante, com editais bastante propositivos. Eu acho que nós estamos aqui hoje para consolidar esse diálogo com a comunidade, entender melhor, qualificar melhor as demandas e buscar juntos soluções. Como a Unesp é muito inteligente, eu como médico já disse isso na congregação, repito que a parte final de uma consulta é prognóstico. O prognóstico é muito positivo. Você já ouviu falar das unidades complementares da Unesp. Elas são estruturas de suporte acadêmico, técnico-administrativo e jurídico. E podem ter diferentes ações que, como o próprio nome adianta, complementam a atuação das unidades universitárias no âmbito global da Unesp. Vamos entender quais são essas unidades e como elas atuam na reportagem a seguir. A Unesp conta com 11 unidades complementares. Assim como as unidades universitárias, elas estão espalhadas pelo estado de São Paulo. Dividem-se em seis cidades, onde estão instalados os campos da Unesp. Para conhecer cada uma delas, partimos de Botucatu, que conta com três dessas unidades. O CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, é uma delas. Criado em 1993, possui uma sede própria na Fazenda Experimental Lageado, com cerca de 2 mil metros quadrados de área construída. Um complexo com toda a infraestrutura necessária para atender demandas de ensino, pesquisa e extensão na Unesp e em parcerias com instituições no Brasil e no exterior. Daqui, já saíram importantes produtos, como o selante de fibrina e o soro contra picadas de abelha. Agora, a unidade se prepara para receber uma fábrica de medicamentos para ensaios clínicos. O Cerat, Centro de Raízes e Amidos Tropicais, é outra unidade complementar instalada em Botucatu. Aqui, são estudados o cultivo e o processamento de diferentes raízes e tuberosas tropicais. Para isso, os pesquisadores contam com laboratórios de análises e também áreas experimentais nas fazendas da Universidade, em Botucatu e São Manuel. O Cerat é referência para análises em produtos alimentícios e atende demandas de empresas e instituições. Além disso, também oferece capacitação de profissionais. Já o IBTEC, o Instituto de Biotecnologia, fundado em 2012, une diferentes áreas de biotecnologia da Universidade no desenvolvimento de pesquisas, processos e serviços nas áreas de saúde, sustentabilidade e produção animal. É aqui que está instalado, por exemplo, o Biotério Central da Unesp, que produz e distribui animais de pequeno porte para pesquisas em laboratório. No segmento de produção e inovação tecnológica aplicada à saúde humana, o IBTEC teve papel fundamental no desenvolvimento e oferta de testes para detecção do novo coronavírus, um passo fundamental no controle da pandemia. De Botucatu, seguimos para a Unesp, em Rio Claro. O campus abriga duas unidades complementares, o Centro de Estudos Ambientais e o Instituto de Pesquisa em Bioenergia. Nós estamos no Centro de Estudos Ambientais, o CEIA, uma das unidades mais antigas da Unesp, criada em 1990 e sediada aqui no campo de Rio Claro. Na minha opinião, o papel mais importante dessa unidade do CEIA é agregar, dentro da área ambiental, diferentes unidades universitárias da Unesp, também de outras universidades, que seja o ensino, pesquisa, extensão. Para vocês terem uma ideia do quantitativo, os alunos de pós-graduação do CEIA, no período de 2017 a 2020, desenvolveram atividades de pesquisa e extensão aqui no CEIA, mais de 130 alunos. O CEIA se destaca também pelos seus laboratórios, que contêm equipamentos de última geração, seja em nível nacional como em nível internacional. A pesquisa do CEIA é caracterizada por uma alta produtividade e publicações em revistas de alto índice de impacto. Atualmente, há inúmeros projetos de pesquisa e extensão de centros envolvidos no CEIA, financiados pela Petrobras, pelo Comitê de Bacias, PCJ, e também por agências de fomentos nacionais, como a UFAPESP e o CNPq. Bom, nas suas pesquisas, o CEIA tem uma forte inserção internacional, mantendo o relacionamento com universidades e institutos de pesquisas internacionais, dos quais a gente poderia ressaltar com o Instituto para Pesquisas Ambientais, o FZ da Alemanha, a Universidade de Queens, de Belfast, no Reino Unido, a Universidade de Minas, localizada na Áustria, e também várias universidades no Uruguai. Além de oferecerem suporte acadêmico, técnico, administrativo e jurídico para aprimorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, as unidades complementares também são campo de desenvolvimento de ações estratégicas no âmbito da Unesp, e por isso podem atuar de forma integrada e compartilhada. Esse é o caso do Caunesp, Centro de Aquicultura da Unesp. A sede é no município de Jaboticabau, mas o centro reúne pesquisadores de outras oito cidades onde a Unesp está presente. Desde 1988, ele tem como objetivo gerar e difundir conhecimentos sobre produção, alimentação e biologia de organismos aquáticos com potencial para aquicultura. Além, é claro, do funcionamento dos ecossistemas hídricos. O Caunesp também mantém um programa de pós-graduação em aquicultura. Assim como o Caunesp, representam áreas de atuação estratégicas para a universidade, duas outras unidades complementares na cidade de São Paulo, o Instituto de Física Teórica e o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. O Instituto de Física Teórica, o IFT, está situado no campus da Barra Funda, aqui em São Paulo, e é uma unidade complementar da Unesp. O Instituto vai fazer 70 anos no ano que vem, e é o Instituto de Física mais antigo do estado de São Paulo. Em função da sua idade e também, obviamente, da sua competência, dos seus pesquisadores, o Instituto teve envolvido na criação de diversas entidades de ciência e tecnologia do Brasil e do estado de São Paulo, como, por exemplo, a FAPESP, a Sociedade Brasileira de Física, o CNPq e a CAPES. Atualmente, tem 16 pesquisadores, aproximadamente 80 alunos de pós-graduação, no seu curso de pós-graduação, que é nota 7, na CAPES, e produz, em média, mais de 200 artigos científicos em revistas internacionais todos os anos. A gente tem trabalhos que são extremamente importantes, como, por exemplo, nossos pescadores estiveram envolvidos na descoberta do bóson de Higgs, que rendeu o Prêmio Nobel, e também em ondas gravitacionais, que rendeu outro Prêmio Nobel recentemente. O Instituto tem uma forte atuação nas áreas de física de altas energias, biofísica, física aplicada à biologia, física da matéria condensada, física de poucos corpos e condensados de Bolls-Einstein. O IPRI, o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, é uma das duas unidades complementares das ciências humanas. Aqui funcionam duas pós-graduações, uma pós-graduação que é de relações internacionais e outra é de desenvolvimento territorial. As duas são muito específicas, muito diferenciadas, têm relações internacionais interinstitucionais, não apenas interunidades, mas também interinstitucionais, porque trabalhamos junto com a Unicamp, com a PUC de São Paulo e a Unifesp. E a outra trabalha junto com o Instituto Florestan Fernandes e a Via Campesina. Então, são duas universidades muito específicas, como mestrado, doutorado, cursos de especialização, cursos de extensão, que, por estarmos na Praça da Sé, no centro de São Paulo, facilita a sua divulgação. Temos também o Instituto de Estudos Econômicos Internacionais, que tem uma gama muito grande e amplia de membros, desde Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, enfim, o Marco Aurélio Garcia, que era do PT, enfim, hoje faleceu, mas quero dizer, bem plural. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia é um dos poucos institutos que está funcionando na área de humanas, que é um instituto de estudos sobre Estados Unidos. E foi renovado esse projeto, um projeto muito grande, muito importante. O Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, NEAI, que foi organizado pelo professor Marco Aurélio Nogueira, e hoje está funcionando, é dizer, levantando problemas às questões internacionais. O Observatorio de Educação em Direitos Humanos, que também é uma organização bastante antiga, que trabalha com extensão em todas as universidades. O Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, é um grupo que já tem mais de 20 anos, é uma referência na área de defesa e de segurança internacional, e o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberanía e Segurança Alimentar, ou InterSAN, da Unesp. Todos esses grupos, mais uma cátedra Unesco, também de desenvolvimento no campo, são questões que mostram a importância do nosso instituto, mas também são os produtos do nosso instituto, é dizer, livros, publicações. Nós estamos em dois projetos CAPES-PRINT, coordenando no nosso instituto esses projetos, muito bem desenvolvidos, por certo. Vários projetos internacionais, temos cátedras internacionais, que são ministradas por professores de diferentes países, e que nós distribuímos para diferentes países, e para todas as unidades da Unesp que queiram receber o curso. Normalmente, quando temos diálogos com os institutos de altos estudos ou estudos avançados da USP ou da Unicamp, é o nosso instituto que faz essa mediação. Temos observatórios, observatórios de defesa, observatórios de conflito, observatórios de política externa, a Rede Luta, a Tata Luta, uma série de observatórios que produzem insumos específicos para pesquisas em todo o mundo. Em todo o mundo, citam esses observatórios, porque são levantamentos dessas áreas como matéria-prima de insumos de resistência humana. Da capital, partimos para o litoral em São Vicente, no Iamar, o Instituto de Estudos Avançados do Mar. O Iamar foi idealizado em um evento parlamentar que convergiu no convênio MCT e Unesp em 2010, e posteriormente criou-se o nosso instituto em 2011, na cidade de São Vicente. No ano de 2011, com a concepção abrangente de novas linhas de pesquisa, e tendo sido um projeto para a Lei das Águas do Bairro da Pressal, foi aprovada a descentralização do nosso instituto com a criação do polo Iamar em São José dos Campos. Então, em 2016, com os parques de equipamentos já instalados e rotulizados, os dois polos, tanto São Vicente quanto São José dos Campos, foram inaugurados. Reconhecendo, então, o crescimento das possibilidades de atividades científicas do nosso instituto, por meio da nossa corretoria, decidiu-se por bem descentralizar ainda mais a estrutura do nosso instituto. De modo a contar, a partir de 2021, uma nova e mais complexa organização, compreendendo a plantação de outras quatro bases do nosso instituto, ou seja, polo Rio Claro, polo BAMU, polo Registro e polo Presidente Prudente, totalizando, assim, seis polos do nosso instituto. O Instituto de Estudos Avançados do Iamar trata-se de uma estrutura multidisciplinar. As pesquisas são desenvolvidas tanto em São Vicente como nos seus polos e englobam mais diversas áreas. Como, por exemplo, podemos citar alguns projetos em andamentos. Como, por exemplo, estudos de espécies da Mata Atlântica, estudos de fomos marinhos, estudos da fauna acompanhante da rede biotecnologia, geologia maria, tratamento de dados de estacionamento remoto da Comunidade Maria do Atlântico Sul via dados de satélite, avaliação de bio-remediadores, impacto ambiental, fauna e flora, interação de poluentes ambientais, prospecção de metabólicos secundários de organismos marinhos, bio-remediação, desenvolvimento de novos materiais estruturais, tanto para a área petrolífera, naval, eletroquímica, bioquímica, medicina, geologia, enfim. Existem muitas proximidades de projetos registrados que atuam já no nosso Instituto. Dessa forma, encontrando com o impacto de equipamentos dos mais sofisticados, o IEVAR encontra-se num setor de centro de excelência de laboratórios múltiplos anos e disponibiliza vários laboratórios. Vale lembrar que não existem equipamentos de duplicidade e que o IEVAR encontra-se à disposição com seus pares de equipamentos avaliados atualmente mais de 100 milhões de reais, totalmente instalados em rotinização, visando contribuir com soluções tecnológicas e atender as mais variadas demandas de pesquisas que, de alguma forma, se relacionem com a nossa missão e as ciências do mar em áreas correladas. O IEVAR também passou a protagonizar algumas importantes sessões nas mais diferentes frentes de atuação dessa universidade fora dela, como, por exemplo, o estabelecimento de parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, além de alguns órgãos, como a Petrobras, o Exército Brasileiro, a CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Miderais, o Programa de Geologia e Geofísica Maria, o PGGM, como também a Iniciativa Privada. E, além disso, colaboramos também junto a alguns programas de pós-graduação. E, dentre eles, nós podemos citar o Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais do ICT, de São José dos Campos, e do SEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do MCTI, e também o Programa de Pós-Graduação de Ausciências e Bem-Aviente do IGCE, da Unesp de Rio Claro. A Unesp também conta com o IEP3, o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, criado em 2009, diante do crescimento das iniciativas de educação à distância. Para dar suporte aos professores, foram instalados 30 estúdios de gravação em diferentes unidades da Unesp. E olha, se você está assistindo a essa reportagem, é graças a uma unidade complementar da Unesp. Isso mesmo, é o centro formado pela rádio e pela TV Unesp. Aqui, a nossa missão é divulgar as pesquisas e as ações da Unesp para que a universidade esteja cada vez mais próxima da comunidade. As unidades complementares, elas foram criadas na Unesp a partir da década de 80. A mais antiga é o Instituto de Física Teórica, de 87. Depois o Calunesp, em 88. A Rádio e TV Unesp, em 89. O Centro de Estudos Ambientais, em 90. E daí por diante, foram criadas 11 unidades complementares que desenvolvem temas nas áreas humanas, biológicas e exatas e atuam nos três eixos principais da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. E além disso, nós podemos citar algumas unidades complementares, como o IEP3 e a Rádio e TV Unesp, que fazem um importante papel de prestação de serviço na Unesp, com divulgação de informação, divulgação de conhecimento, no caso da Rádio e TV Unesp, até a transmissão das reuniões dos órgãos colegiados centrais. Essas unidades possuem complexibilidade variada, muito variada, né? Algumas possuem seus próprios programas de pós-graduação, cediam, são sede de programas de pós-graduação. Outras atuam em programas de pós-graduação de outras unidades da Unesp, ou até de outras unidades universitárias. E essas unidades complementares, elas têm um papel muito importante, principalmente nas atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas na Unesp. Então, para ilustrar a importância dessas unidades, eu gostaria de destacar que as unidades complementares da Unesp, elas são sede de cerca de cinco programas de pós-graduação. E no ano de 2021, a Unesp recebeu da Capes sete menções honrosas do prêmio Capes de tese. E dessas sete menções honrosas, duas foram de pesquisas realizadas em programas de pós-graduação das unidades complementares. Outro aspecto importante a se destacar é um prêmio internacional recebido no ano de 2021 pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, o IPRI, que é uma unidade complementar, que recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Relações Internacionais no ano de 2021. Como dá para perceber, as unidades complementares são formadas por diferentes estruturas e ações, mas todas com o mesmo objetivo, colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unesp. No final de 2020, o paleoartista Rodolfo Nogueira, formado na Unesp, teve uma ilustração estampada na capa da Nature. Ela mostra a possível aparência do pequeno bip de terrestre chamado Lager Petidio. Neste vídeo, produzido pela revista Pesquisa Fapesp, você vai conhecer o trabalho dos pesquisadores que chegaram à conclusão de que o animal pode ter dado origem aos pterossauros, primeiros vertebrados com asas que viveram na época dos dinossauros. É a ciência com o DNA brasileiro. Enquanto os dinossauros perambulavam sobre a Terra, um outro grupo dominava os céus, os pterossauros. Eles foram os primeiros vertebrados capazes de voar. Sua origem sempre foi um dos maiores mistérios da paleontologia desde o século XVIII, quando seus primeiros fósseis foram encontrados. Mas um estudo recente de uma equipe internacional de paleontólogos que inclui brasileiros e o trabalho de um artista deram um passo importante para entender melhor a gênese desses animais. Nos últimos 20 anos, ficou claro que os pterossauros não eram dinossauros, mas eram próximos aos dinossauros. É o que a gente chama em paleontologia de um grupo irmão. Mas ainda assim, faltava um precursor, vamos dizer assim, para os pterossauros. Algum animal que tivesse algumas características de pterossauros, mas não todas. Os fósseis encontrados pelos especialistas correspondem a exemplares de um grupo de pequenos bípedes terrestres, os laguerpetídeos. As análises dos ossos desses animais insetívoros, datados de pouco menos de 240 milhões de anos, revelam três características anatômicas também encontradas nos pterossauros. Essa descoberta, aliada à proximidade temporal com o grupo dos répteis alados, dá indícios de que seu parentesco pode ser mais próximo do que se imaginava. Por mais que a gente não possa chamar os pterossauros de dinossauros, eles são parentes. Do lado dos dinossauros, a gente tinha um monte de precursores dos dinossauros, vamos dizer assim. Um desses grupos eram os laguerpetídeos. Do lado dos pterossauros, a gente não tinha nada. Então, o que a gente descobriu é que um daqueles grupos que a gente acreditava que estava do lado da linhagem dos dinossauros, na verdade, está na irradiação dos pterossauros, apesar, de novo, de não ter todas as características que a gente esperava num precursor dos pterossauros. Esse precursor dos pterossauros, ele teria um dedo um pouco alongado, talvez suportando uma membrana, que possibilitasse um voo planado, alguma coisa assim, como a gente vê, por exemplo, nesses esquilos voadores hoje em dia. Mas, de fato, essa é só uma hipótese, é um ancestral hipotético que a gente espera encontrar em algum momento. é bem provável que ele existiu, mas ainda não tem nenhuma evidência fóssil desse animal. Mas como eram os laguerpetídeos? Dá para imaginar um animal que era precursor de espécies voadoras que tinham plumas, mas que parecia um lagarto? Como representar esse ser misterioso corretamente? Esse é um desafio para os paleoartistas. Eu tinha seis anos e aí eu fui levado para um mundo mágico, para a minha criança na época. E era, na verdade, o museu dos dinossauros que fica aqui em Uberaba. Lá, na minha cabeça, haviam dragões, gigantescos, com ossos de cristal. E havia até um templo em homenagem aos dragões, tinha uns caçadores de dragões, eram uns paleontólogos. Minha mãe me colocou num curso de desenho. E, sem querer, ela me deu um dos maiores poderes que alguém pode ter, que é o de tirar as coisas da cabeça e colocar na realidade. Coloquei ele especulando que ele poderia subir numa árvore, porque ele tem garras que apontam para hábitos arborícolas, por exemplo. E a gente optou para colocar uma cobertura de pele parecida com os dos pterossauros. Então, imagina um lagarto transicional que, na verdade, anda como um dinossauro e tem uma cobertura parecida com pelos. Talvez ele fosse assim, foi isso que a gente quis representar. para dar vida a espécies extintas, os paleoartistas reúnem todas as informações possíveis sobre o organismo que será representado, analisam seus fósseis e detectam lacunas que podem ser preenchidas com ossos de outros animais no mesmo grupo e observam as marcas de inserção da musculatura nesses mesmos ossos para reconstruir o corpo e estimar o seu volume. Baseando-se em animais atuais de porte e hábitats semelhantes e observando seus hábitos alimentares, é possível deduzir a cobertura de pele e padrões de camuflagem do organismo representado. Mas quando falamos de reconstituir um animal de milhões de anos, toda representação tem um limite. Como a ciência vai até certo ponto, o resto a gente precisa preencher com a imaginação. Até essa imaginação a gente precisa racionalizar ela. Então, o tempo todo ela está cercada pela ciência. E a gente sempre escolhe o que é mais parcimonioso. Então, na verdade, é como se fosse uma câmera. A câmera é a arte, mas a lente é a ciência. O Rodolfo, sei que ele é particularmente detalhista, então ele pergunta coisas do arco da velha. E assim, a gente não tem respostas óbvias para tudo, mas dentro das hipóteses possíveis, a gente aponta para ele aquela que é a mais provável. Apesar de todas essas incertezas, a pesquisa e o laguerpetílio do Rodolfo não poderiam ter ganhado uma vitrine melhor. Nós ficamos sabendo, na verdade, uma semana antes da publicação. Todos os artigos daquela edição concorrem à capa. Então, eu pensei, vou fazer uma ilustração já com um enquadramento pensando nas informações da Nature, e quem sabe a gente ganha essa oportunidade. Todos os paleontólogos do planeta viram ele, mas eu acho que é um marco de reconhecimento. A gente tem um animal brasileiro, estudado por brasileiros e ilustrado por um brasileiro na capa da maior revista científica do mundo. Por mais que a gente não tenha encontrado aquele bicho que a gente sempre imaginou que seria o ancestral dos pterossauros, a gente deu um passo. Mas agora que a gente já sabe que os precursores deles, os laguerpetílios, estão por aqui, a nossa expectativa de em algum momento encontrar um animal mais próximo, talvez, aos pterossauros aumenta, a gente sabe que está no lugar certo e já sabe um pouco melhor o que procurar. E a seguir, professora da Faculdade de Medicina da Unesp conversa com o repórter Júlio Penariol sobre AIDS. Não saia daí que nós voltamos já já. Dezembro é o mês da campanha nacional de combate à AIDS. Nós convidamos a professora Lenice do Rosário de Souza do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu para uma conversa sobre a doença. A doutora Lenice é diretora técnica do Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia ligado à FAMESP, a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar. O serviço é referência no atendimento de pessoas que vivem com AIDS HIV. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Júlio. É um prazer estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo, professora, eu gostaria que você fizesse, então, uma breve contextualização sobre como foi a descoberta do vírus da AIDS há 40 anos. Hoje, estamos completando os 40 anos de descoberta da doença em si. Do vírus, até tem menos tempo, porque o vírus foi descoberto um pouco depois, mas a doença foi descrita em 1981 a partir de casos de indivíduos homossexuais masculinos nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que se apresentaram com manifestações incomuns, como a pneumonia pelo pneumociste escarine, que era o nome na época, esse micro-organismo que tem hoje um outro nome, pneumociste gerogessa, e de sarcoma de cápula, que é um tipo de câncer. Então, esses indivíduos se apresentaram com essas manifestações, isso chamou a atenção da comunidade científica e se iniciou, então, uma investigação, vamos dizer assim, sobre o que estava acontecendo. Eram indivíduos previamente normais, saudáveis, e que, de repente, começaram a apresentar essas manifestações que indicavam uma imunossupressão, uma diminuição da imunidade. E se começou, então, a estudar e foi visto que realmente havia uma diminuição da imunidade e que alguma coisa atacava o sistema imunológico, principalmente os linfócitos que com marcadores serbifatos. E isso chamou a atenção da comunidade. E a descoberta do vírus ocorreu em 1983 e 84, pelos pesquisadores do que montanhar da França, e o Robert Gallo dos Estados Unidos. Então, foi quando eles descobriram e descreveram o vírus e depois foi visto que era o mesmo vírus. Cada um deu um nome diferente para ele e depois se optou por chamá-lo de vírus da imunodeficiência humana, cuja sigla ficou HIV, que é bem conhecido, muito mais conhecida a sigla do que o nome completo do vírus. Então, o vírus foi descoberto a partir daí, em 1983, depois em 1984, e ainda não se tinha como fazer o diagnóstico. do vírus. Então, os testes diagnósticos sonológicos, eles passaram a estar disponíveis a partir de 1985, então, pelo menos quatro anos depois da descoberta da doença. Até então, não se fazia um diagnóstico confirmatório, da doença, se sim, um diagnóstico clínico, inclusive, a gente ainda chama até hoje de doenças definidoras de AIDS, mas isso surgiu naquela época em que não se tinha o diagnóstico sorológico confirmatório, então, existia uma lista de doenças oportunistas, que definiam AIDS, então, foi por isso. Certo, e de lá para cá, professora, o que de mais relevante a gente pode citar aqui em relação à descoberta de como o vírus atua no organismo humano? É, ele atua principalmente no sistema imune, ele afeta, então, os impostos que ele, CD4, principalmente, e esses limpócitos, eles estão em vários, em várias localizações de órgãos, então, os vírus tem, nós chamamos de álbuns, né, então, células álbuns, e aí, eles afetam os órgãos que contêm esses limpócitos, então, como o sistema nervoso central, os órgãos do sistema litoralcoético, né, que liga do braço, então, ele está, né, no trato gastrointestinal dentro dessas células, um ataca, né, principalmente, essas células, ele entra nas células, né, e aí, ele tem o seu desenvolvimento dentro dessa célula, multiplicando aí, né, se multiplicando dentro das células, eliminando, né, novos vírus, e levam a manifestações clínicas, mais tardias, inclusive, né, levam a múltiplas comorbidades, que hoje a gente sabe, né, que acontecem com uma avançada doença, né, então, isso é o que a gente conseguiu também descobrir nesse tempo. Além, né, do tratamento, é claro, que se desenvolveu muito, né, a partir de 1987, quando se iniciou o uso da primeira droga, que foi a zidogudina ou o AZT, né, liberada para uso clínico nos Estados Unidos em 1987 e que chegou ao Brasil para uso aqui em 1989. Hoje a gente tem um grande arsenal, mas muitas das modificações já não estão mais disponíveis porque outras melhores foram surgindo, né, com maior facilidade de administração, menor toxicidade, né, menores efeitos colaterais, então, hoje, apesar de termos um arsenal ainda grande de medicamentos, né, eles são muito melhores, né, do que aqueles que já entraram em desuso. E no Brasil, professora, como que é o acesso das pessoas que vivem com HIV a esses medicamentos? É pelo SUS, é um acesso gratuito, é fácil das pessoas conseguirem esses medicamentos? E o Brasil oferece, de fato, esses medicamentos mais modernos hoje que existem no mundo? Sim, sim, né, o Brasil oferece desde o início a possibilidade, né, do uso gratuito, mas a partir de 1996, quando já estava imunido uma nova classe de medicamentos, de imunidores de protease, que, inclusive, ao juntar com os anteriores imunidores da transcripidase reversa, né, se deu o nome de coquetel, né, então, o coquetel, o tomatório de medicamentos, que na época, então, juntavam duas classes, os imunidores da transcripidase reversa, que nós já tínhamos, né, que eram do grupo do AZT, e os imunidores de protease, que eram novos medicamentos, e a associação deles, né, deu a possibilidade, né, de um tratamento muito mais potente, muito mais eficaz, né, e muito mais potente, com a associação entre os medicamentos, e a gente passou a utilizar três medicamentos, né, naquela época. A partir de então, no Brasil, o Ministério da Saúde passou, né, a adquirir todos esses medicamentos, e todas as pessoas que viviam, né, naquela época da clã da ID, e que moravam no Brasil, independente de serem brasileiras ou não, né, passaram a ter o acesso gratuito à medicação. Então, de lá pra cá, em 1996 até hoje, é o que vem acontecendo. Então, é pelos ruas, né, as pessoas têm direito, né, a retirar a sua medicação gratuitamente. é claro que já houve, né, momentos em que houve dificuldade, né, de se conseguir as medicações, mas, isso é pontual, né, então, no geral, não há problemas. Né, existe um consenso brasileiro, desde aquela época, no 1996, que hoje, né, ele é chamado de protocolo clínico de leitrizes terapêuticas que, periodicamente, é atualizado, né, de acordo, então, existe uma equipe técnica, né, que estuda, né, as medicações, o tratamento, né, e dá conta, aí, dos diversos artigos publicados, ensaios clínicos, né, e que atualizam esse consenso, esse protocolo com as novas medicações. novos medicamentos estão para ser liberados e integrados ao nosso consenso e protocolo, né, mas o que nós temos nos dá a possibilidade de tratamento altamente eficaz. Professora, nós estamos aqui falando da questão do tratamento, né, da evolução do tratamento, do acesso até facilitado e gratuito no Brasil, mas é sempre bom falarmos também da questão da prevenção, né, o que que você pode abordar em relação à prevenção, o Brasil caminha bem nessa questão da prevenção ao HIV ou você acredita que há algum tipo de risco de uma nova pandemia de AIDS no Brasil ou no mundo também? O que a gente nota é que vem diminuindo as taxas de detecção do vírus na população brasileira, mas na população mundial também. são cerca de 37,7 milhões de pessoas que vivem com a HIV no mundo atualmente. e no Brasil, no último boletim epidemiológico que sai em dezembro, ele já saiu atualmente com dados referentes até junho deste ano, então, anualmente ele é liberado em dezembro, então, dá conta de que nós temos notificados desde o início do crime em 1980 até hoje 1110 pessoas, 1 milhão 110 mil pessoas notificadas com infecção assintomática pela HIV ou com doença propriamente de caráxia. E essa taxa já vem diminuindo ao longo do tempo, nos últimos 10 anos a taxa de detecção. nós temos observado um aumento numa população de jovens, principalmente jovens, homens que fazem sexo com homens, que vem aumentando e que tem ainda uma prevalência alta na nossa população em torno de 10%, enquanto na população geral essa prevalência é de 0,4 a 0,6%. Então, é muito diferente. nós chamamos de populações vulneráveis ou populações chaves, que são algumas dessas populações como os homens que fazem sexo com homens, as mulheres trans, os profissionais do sexo e aí os usuários de drogas, sejam elas injetáveis ou não. Lembrando que no Brasil nunca se diminuiu o uso de drogas injetáveis. Hoje, o homo é muito maior do que a drogas injetáveis. Então, essas são as populações mais vulneráveis, são as populações para as quais a gente deve pensar quando se faz ações preventivas. Então, como você comentou, nós estamos falando de tratamento e vamos falar de prevenção, então, hoje, o tratamento é uma forma de prevenção. por quê? Porque a gente sabe que as pessoas que vivem com HIV, que fazem o seu tratamento corretamente, que alcançam o objetivo, que é manter a carga viral do HIV. Essa carga viral é basada no sangue e ela é mais ou menos, mais ou menos identifica uma quantidade de vírus que circulam no sangue do indivíduo. Então, quando essa carga viral está em nível abaixo do limite de detecção pelo aparelho que faz essa contagem, a gente sabe que ele não transmite por via sexual. Então, o tratamento adequado com a carga viral indetectável é uma forma de prevenção. Outras formas de prevenção é a manutenção ainda, e sempre vai estar do uso de preservativos, então, a possibilidade tanto de preservativos masculinos quanto femininos e lembrar que nós temos uma profilaxia pós-exposição no AVMV com medicamentos, vírus. Então, aqueles indivíduos que por acaso se expõem ao vírus, seja por acidente ocupacional de indivíduos que trabalham na saúde ou em alguma profissão que possa entrar em risco, como por exemplo os coletores de lixo, isso acontece muito entre os coletores de lixo que perfuram ou mesmo que recebem respingos de secreções nas mucosas, na mucosa normal, principalmente ocular, a gente tem como fazer uma prevenção com medicamentos até 72 horas após o acidente. E também da mesma forma fazemos para a exposição sexual, seja ela consentida, como acontece na maior parte das vezes, e seja em situação de violência sexual, em que a gente também faz o tratamento preventivo esse tratamento ele é por 28 dias e as drogas utilizadas são as mesmas utilizadas para as pessoas que têm um HIV. Então, essas medicações elas impedem que os vírus se multipliquem no organismo onde isso indivíduo. E, mais recentemente do que é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é a PEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ela é mais recente, mas ainda assim, ela está disponível há aproximadamente 10 anos, e também nós temos aqui o nosso serviço. E, como que é esta? Esta, é feita então uma triagem sorológica, dos indivíduos que têm intenção de utilizar essa profilaxia, que é indicada principalmente para as populações que são mais vulneráveis, que entram mais em risco de adquirir o vírus. Então, eles têm a indicação de fazer a medicação que está em um comprimido só, mas são dois medicamentos. Eu não estou aqui colocando os nomes dos medicamentos, porque talvez não seja interessante assim, você me diga se é interessante ou não. Mas para a triagem para a exposição, em um comprimido com dois medicamentos, que o indivíduo toma todos os dias, e isso faz a prevenção da aquisição do vírus. acho importante quando eu falo de prevenção, falar também da prevenção e da transmissão materno fetal. Então, nós também temos que fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV nas gestantes, por isso é recomendado que no primeiro trimestre e no terceiro trimestre a gente ofereça para a gestante a possibilidade de fazer a sorologia diagnóstica da infecção pelo HIV. Feito isso e sendo positivo, a gente começa com o tratamento pelo mais cedo possível e fazemos a carga viral em 34 a 36 semanas de gestação e ela deve estar indetectada nesse momento para que não haja uma chance mínima de transmissão. Legal, então, professora. Muito obrigado pelas informações, pelos recados sobre um tema tão importante quanto esse que você passou hoje aqui para o nosso público. Eu que agradeço, por isso. Espero sair sempre à exposição. hoje o escritor Philip K. Dick completaria 93 anos de idade. Ele é venerado ao redor do mundo por fãs de ficção científica. O autor escreveu mais de 100 contos e dezenas de romances. Vários foram adaptados para o cinema e o universo das séries. Uma pesquisa desenvolvida na Unesp mostra por que o trabalho do mestre do sci-fi desafia o tempo e continua a ganhar as telas. Eu sou formado em jornalismo aqui pela Unesp também e fiz um mestrado em comunicação midiática aqui e o meu objeto de pesquisa foi a adaptação da série do Philip K. Dick do livro do Philip K. Dick para uma série O Homem do Castelo Alto. Foi adaptado em 2015 para a série de streaming da Amazon. O Philip K. Dick é um autor que tem sido muito adaptado nos últimos 30, 40 anos porque ele tem uma obra de ficção científica muito vasta. Ele tem uma primeira fase nos anos 50 que ele escrevia para revistas Pulp de contos bem ao estilo Amazing Stories Weird Stories que eram publicados nessas revistas contos rápidos e depois numa segunda fase ele tem escritos já na maioria de romances que são mais ligados a uma crítica que ele vem fazer à própria realidade. Ele tinha isso de não acreditar muito na realidade em volta dele tinha esse questionamento então nos anos 60 ele começa a tomar um pouco esse caminho e aí que surgem as obras mais famosas dele e a primeira delas é essa que eu pesquisei que é O Homem do Castelo Alto de 62 inclusive ele ganhou o Hugo Awards que é um prêmio muito grande de ficção científica nos Estados Unidos e a partir daí ele começa a trajetória de escritor de romances de ficção científica e sempre ele vai ter mais ou menos esse questionamento à realidade. E aí ao longo da carreira dele ele vai lançar livros que viriam a se tornar sucessos depois adaptados principalmente no cinema primeiro a gente tem o Blade Runner que vem do livro que chama Android Sonho com Ovelhas Elétricas posteriormente disso tem o Total Recall que virou o filme aqui no Brasil chama Vingador do Futuro com Schwarzenegger que também tem toda essa essa ideia de crítica à realidade e um mais não tão recente mas já do começo dos anos 2000 que é o Minority Report que é do Spielberg que é adaptado também do mesmo de um conto de mesmo nome esses dois contos inclusive o Minority Report e o Total Recall eles estão dentro de um livro de contos que se chama Realidade Adaptadas aqui no Brasil lançado pela editora Aleph que lança toda a obra do Felipe K. Dick Em 2015 o Prime Video lançou O Homem do Castelo Alto a adaptação desse livro dele dos anos 60 e foi uma série que acabou sendo um pouco um marco para a trajetória do streaming da Amazon como empresa de mídia porque foi o primeiro grande sucesso numa época que a Netflix dominava quase 90% do entretenimento original via streaming estava na época do House of Cards séries desse estilo lançadas pela Netflix e o Homem do Castelo Alto foi a primeira série de grande sucesso fora desse eixo e a partir daí foi gerando um é um interesse grande por ficção científica dentro dessas plataformas inclusive a Amazon lançou uma nova versão do Além da Imaginação nessa época e junto disso lançou também uma uma série também em antologia de ficção científica baseado só em contos dos anos 50 do Felipe K. Dick que eles deram o nome de Sonhos Elétricos então eles pegaram contos que ele lançou em revistas Pulp contos deles do Felipe K. Dick dos anos 50 e 60 e adaptaram para essa série bem nos moldes de Black Mirror e Além da Imaginação e lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil posteriormente eles lançaram em formato de livro que eles nunca tinham saído coletados nessa ordem então cada capítulo cada conto tinha a introdução do próprio produtor e roteirista que adaptou o conto para a série então isso demonstra muito a potencialidade do Felipe K. Dick enquanto um autor adaptável que eu acho que é uma das coisas que catapultou a obra dele para o século XXI além obviamente do estilo da escrita todos os questionamentos que ele traz que são coisas muito atuais que a gente pode ver o streaming tem olhado tanto para a ficção científica quanto a fantasia como fontes para se buscar novas histórias normalmente adaptadas mesmo a Amazon mesmo está gastando agora um bilhão para duas temporadas de uma série baseada nos escritos do Tolkien provavelmente adaptar algum texto dele anterior ao Senhor dos Anéis anterior cronologicamente na obra dele e muitos trabalhos de ficção científica tem voltado tem surgido no streaming tem novas séries do Star Trek lançadas diretamente para o streaming filmes que vão acabar no streaming de alguma forma mas também foram lançados para cinema que nem Duna que estreou agora há pouco tempo no cinema pós pandemia então eu acho que a ficção científica a fantasia a literatura como um todo é uma fonte muito rica que essas novas empresas de mídia tem buscado como fontes de adaptação para os seus produtos midiáticos então eu acho que o Felipe Kedi que é um autor muito importante para isso a obra dele continua muito atual os questionamentos da realidade tudo isso que ele trata na obra dele a gente pode trazer muito com o mundo que a gente vive hoje inclusive no Homem do Castelo Alto ele tem uma discussão muito grande da aceitação do fascismo dentro de uma sociedade lá no caso ele fala da sociedade norte-americana que foi ocupada pelos nazistas foi invadida pelos nazistas e tem áreas alas do governo do antigo governo dos Estados Unidos que aceita muito bem o fascismo e é uma coisa que a gente tem visto sido relativizada muito hoje em dia então é um questionamento muito interessante como assim no Blade Runner também no Android sonho com ovelhas elétricas ele vai falar das grandes corporações tomando lugares de governos no Minority Report da ação premeditada da polícia então é um autor que tem uma é uma obra muito atual ainda mesmo sendo a maioria dos escritos dele sendo a partir dos anos 60 até os anos 80 70 e 80 Fica aí então uma boa dica cultural para quem vai curtir uma folga neste fim de ano e agora você vai ver que a Unesp também está envolvida na organização de uma exposição na Universidade da Lapônia a instituição finlandesa e a equipe do Laboratório de Design Contemporâneo coordenado pela professora Mônica Moura participam de um projeto internacional que quer dar voz rosto e esperança a refugiados através da arte a mostra que tem uma versão online é parte da iniciativa quem nos conta mais detalhes é o Lucas Melara estudante da pós-graduação meu nome é Lucas Melara eu sou aluno do design no mestrado departamento de design da FAAC Unesp faço parte do grupo de pesquisa em design contemporâneo sistemas objetos e cultura e também sou designer chefe da LM companhia que é uma empresa de design que faz branding e impacto social hoje eu vou falar um pouco sobre o C Youth que é um projeto fruto de um consórcio transatlântico muito legal entre a Unesp e a Universidade de Lapland na Finlândia esse projeto ele tem origem em uma parceria na FAAC entre a professora doutora Mônica Moura e a professora Paula Landim junto com os alunos especiais do Lab Design Contemporâneo que é o laboratório de ensino pesquisa e extensão em design contemporâneo coordenado pela professora Mônica esse projeto C Youth começou logo antes do começo da pandemia numa ação feita entre universidades nesse consórcio incluindo por exemplo a Universidade de Montréal em Canadá sobre a questão de refugiados ao mundo inteiro no momento em que a Europa recebeu uma onda de refugiados muito grandes especialmente na região da Lapônia onde tem então o início do projeto C Youth a grande questão dele é trabalhar ações com jovens refugiados através de memória espelhamentos e identidade para aí criar questões para discussão no mundo inteiro sobre como se trabalhar de verdade pertinência permanência e aceitação de identidades plurais no nosso mundo logo no começo então como eu falei a gente estava numa questão pré-pandemia então a primeira instância desse consórcio eram intercâmbios reais físicos no caso entre alunos dessas universidades só que com a iminência da pandemia a gente correu para fazer algumas adaptações nesses esforços coletivos no projeto do mundo todo e aí uma das questões foi a manutenção das atividades através das reuniões online que é muito do que todo mundo conseguiu fazer aí só que a gente tinha uma grande questão que era o escopo do projeto era que a gente precisaria trabalhar técnicas de design gráfico de produção gráfica para se criar aí materiais que espelhassem a identidade desses refugiados e desses jovens intercambistas participantes do projeto o que aconteceu foi que a gente criou uma comunidade de participantes online muito interessante tanto dos alunos da graduação da Unesp em grande peso sendo eles também brasileiros mas também intercambistas vindo tanto da África como no Benin uma amiga nossa Jafete e toda a sua turma que ela trouxe para participar do projeto como também na Colômbia e no México e também colhendo experiências sobre brasileiros que foram morar fora em especial a gente tem a história da professora Paula que foi morar na Finlândia e aí a gente tem uma troca entre esse grupo sobre identidade de uma forma muito profunda tanto sobre o que é ser da onde a gente nasce o que isso significa o que a gente carrega disso e como que a gente consegue ver isso através do estranhamento em outras culturas e aí o primeiro resultado desse coletivo foi que como a gente precisava atender as técnicas de design gráfico na primeira instância a gente explorou soluções junto com essa turma e aí a gente conseguiu uma série de cartazes muito bonitos que falam justamente sobre o espelhamento da identidade ao mundo todo nessa ponte transatlântica cair especificamente no caso então a gente surgiu como uma série que recebe o nome de kindness wall a parede da bondade e em sequência essa ação também se desdobra para produções audiovisuais com entrevistas que são baseadas no roteiro de memória oral que vem de muitas referências inclusive e aplicado pela professora Mônica na graduação e com isso a gente conseguiu roteiros e assuntos e tópicos de entrevistas que se misturam e falam muito sobre o que é essa identidade uma coisa muito interessante que assim como eu falei da Jafete quando a gente descobriu essa proposta com o coletivo os próprios membros ficaram tão empolgados e com uma necessidade muito iminente de retratar as realidades que refugiados intercambistas e que pessoas que em outro tipo de situação também vivem que cada um foi juntando um grupo um grupo um grupo e quando a gente viu a gente estava fazendo entrevista com muitas pessoas para retratar justamente esse tema então a gente consegue dialogar tanto sobre os aspectos de xenofobia relacionados a preconceito que ficam bem marcados e também assim guerras territoriais questões globais muito marcadas movimentos políticos mas ao mesmo tempo a gente também tem histórias incríveis que falam sobre essas trocas culturais então quando a gente está assistindo um vídeo por exemplo de uma cultura como o Benin uma das culturas presentes no Benin especificamente a gente consegue ter seis relações muito interessantes para a gente conseguir impressionar a nossa própria cultura e promover essa aceitação ao redor do mundo porque no fim o maior resultado que a gente tem é a exposição que é a exposição Kindness Wall que está presente hoje na Universidade da Lapônia na Finlândia e está em cartaz esse resultado ele mostra um processo de discussão que ficou muito enraigado nos participantes então o processo de curadoria de fato desses materiais não foi um processo difícil de validação ou desvalidação mas foi um processo de reconhecimento dessa tradução ainda que seja um pedacinho do iceberg do que é que a gente carrega enquanto indivíduo e o mundo que a gente comigo ao nosso redor além da própria universidade da exposição Kindness Wall está nos corredores da Universidade da Lapônia eles tomaram todo o cuidado de gravar e produzir uma exposição virtual para a gente acessar no próprio site do CU além do mais a exposição durante o seu curso recebeu um prêmio da Universidade da Lapônia sobre o reconhecimento da produção dos jovens refugiados e dos nossos intercambistas e da nossa equipe representando aí o Brasil nessas instituições uma coisa então que é para a gente poder se orgulhar muito é ter certeza de que o Nesp está num patamar lindo no nosso globo e o Nesp Notícias vai ficando por aqui nós voltamos no dia 6 de janeiro desejamos boas festas a todos e que 2022 nos traga a certeza de dias melhores até lá tchau 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 Tchau